Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, são agora 5 para as 7 da manhã do dia 27, aliás 28 de setembro de 2022, passando aqui do município de Rursas, Ceará, BR-116, quilômetro 178. Paisagem top demais Pra quem nunca viu em Rússia O lugar é esse Eu não lembro nem se a gente passa na cidade Se a cidade ia entrando A esquerda ou a direita Vamos ver Mostrar um pouco aqui da paisagem Do município Da cidade Não lembro se a gente passa nela Olha que paisagem top Aqui é alto É serra aqui Muito bonito A 116 aqui Dessa parte aqui Da 116 Aqui na parte do estado Tá boa pra rodar Tá aquela buraquera que a gente vai pegar aí pra frente E já pegou lá pra trás O tempo tá gostoso Tá marcando 22 graus Daqui a pouco aqui tá pegando fogo Aqui é quente A noite Que faz frio E a faz carro Tá marcando 22 graus Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só o ouro. Tá com fim aqui, ó. Que perigosa é essa. Chegando aqui na cidade, ó. Passa assim na cidade, é que eu não lembro não da... Passa na cidade. Essa vegetação aqui deve ter cada cobra venenosa. Essa é a pessoa daquela cascavel. A cidade aí é enorme a cidade. Habitantes de Russas, quem assistir meu vídeo, por favor se inscrever, dá o like, compartilhar, divulgando sua cidade. Quanto mais like você der, quanto mais gente assistir, mais sua cidade vai ser conhecida nacionalmente. Apesar que em Russas ela é conhecida em todo canto. A pessoa pode não saber onde é, como é a cidade, se é a grande cidade, se é uma cidade pequena. Pode não conhecer a cidade. Mas em termos de conhecer ela é conhecida em Brasil inteiro. Falou em Russas, a pessoa lembra logo daqui daqui de Ceará, Russas. Eu passei a conhecer a cidade daqui, passar aqui na cidade, depois que eu entrei nessa empresa, né? Eu vinha pra Fortaleza, pra Horizonte, pra Caju e Maracanãô. Eu vinha pela 304. Quando eu vinha pra cá, pela 116, eu vinha pro Salgueiro e o máximo que eu chegava era a Jaguaribe. E lá eu voltava. Era a entrega de cliente que tinha Jaguaribe. Conhecia de Jaguaribe pra cá. Estou conhecendo agora. Essa é a minha terceira viagem pra esse cliente. Eu carrego em três barras, Santa Catarina. E... Passo por aqui a terceira vez. E pela outra empresa que eu fazia Brasil também, hein? Por ela eu nunca fiz Fortaleza, não. Nem Fortaleza, né? Rio Grande do Norte. Eu fazia muito Belém do Pará, Talcantins. Nunca fiz Ceará pela outra empresa que eu fazia Brasil, não. Já tem aí Amor Roussas. A entrada da cidade deve ser aqui. Essa placa sinalizando a direita. Vai lá pra dentro, deve ser o centro. E aqui nós estamos só de passagem. Vamos entrar dentro da cidade, né? Agora, em termos de paisagem. Na minha opinião, uma das paisagens mais bonitas do estado é aqui em cima. Em Roussas. Essa região aqui em Roussas. Tabuleiro do Norte. Tabuleiro do Norte. É tudo aqui. Uma cidade vizinha a outra. Essas imagens vão ficar até, viu? Dá pra ver mesmo aqui pelo celular aqui. As imagens vão ficar muito boas mesmo. A iluminação tá combinando mesmo com o ambiente. Vai mais um acesso à cidade de Roussas. Eita, eu ia pegar a entrada errada. Quer ver? Eu pensei que era um contorno ali pra eu sair por ali, pelo outro lado. Ali a saída da cidade. O que eu falei, eu não conheço bem aqui a região ainda, né? Eu vi a placa. Eu imaginei que ia contornar a direita e virar a esquina pra poder pegar essa rodovia aqui. Com a 160. Aí eu escalei errado. BRF aqui da cidade. R$ 13,3 ali com uns 2 quilos a mais. Todo o troncho. Aí ó, o que eu falei, BRF 304. Eu vinha por lá, ó. Quando eu vinha pra essa cidade que eu tô indo pra Cajú hoje. Horizonte. 47 quilômetros, acesso a 304. Passado nela. Graças a Deus. 7 e 13 da manhã. Daqui a pouco eu tô chegando lá. Pra encerrar esse vídeo aqui de russas. Vou pôr aqui a BR-116 aqui do trecho que é depois de russas. E a BR-116 aqui do Ceará pede socorro. E zero importa, pai. Não se esqueçam de se inscrever, dar o like, compartilhar. E ajudar o canal do Marreco, beleza? Beleza? Abraço a todos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.